E aí, pessoal? Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio das nossas Crônicas Artesanais. Eu sou o Fred, sou artista e educador, e hoje a gente vai fazer um caderno transparente. Bom, já faz um tempo aqui que nas nossas pesquisas e experimentações em artes visuais que eu venho tentando subverter essa ideia e essa lógica do caderno e do livro na sua estrutura. Então, a maioria dos projetos que a gente fez aqui nas Crônicas Artesanais, a gente mexeu muito na capa e na aparência externa ali do caderno ou do livro, né? Afinal de contas, o que não é um caderno, senão um livro que ainda vai ter as suas páginas preenchidas. Hoje, e a partir de hoje, a gente vai começar a trabalhar outras estruturas e outras ideias subverter ainda mais a estrutura fundamental do livro ou do caderno. Então, hoje a gente vai fazer um caderno transparente, eu vou fazer as capas em resina e o miolo todo em acetato. Além disso, eu vou costurar com nylon. Eu não gostaria muito que a capa ficasse bem transparente, assim. Eu acho que ia ser mais legal se ela tivesse uma impressão de jateado e eu vou tentar fazer isso. Pode ser que eu consiga, pode ser que não. A gente vai ver daqui pra frente. Então, já vai deixando o seu like, que ajuda muito a gente aqui. E aproveita pra se inscrever se você ainda não for inscrito ou inscrito. E, como vocês sabem, isso ajuda muito a gente a continuar o trabalho aqui na plataforma. Então é isso. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. 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 E aí Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. 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 Finalmente, vamos pro vídeo. Vamos pro vídeo. Porque, né? Na minha opinião, né? 5 mil, né? Eu vou pro vídeo, né? Até a próxima. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho